Fala, aluno de Radiologia! Tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gostaria de ter um super combo de material com mais de 700 questões para você praticar, mais de 90 aulas para você poder aprender, mais de 90 PDFs de conteúdo para você poder anotar e fazer todas as suas anotações e mais de 300 questões comentadas? Pois bem, agora imagina ter todo esse material em uma única plataforma na palma da sua mão. Pois bem, todo esse super combo de material de Radiologia está com valor promocional por apenas R$ 97,00. E outra, ele só vai estar disponível até o dia 23 de julho. Então, corre e garanta o seu hoje mesmo. Então, toca aqui no primeiro link da descrição e saiba mais. E aí, pessoal do Radiologando! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, você saberia dizer qual é o exame mais difícil de se realizar na Radiologia? Bom, se não, fica comigo até o final que eu vou te dizer alguns exames. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de Radiologia. E se você é novo e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vão deixando aí, clicando no gostei e deixando aí o seu like para poder ajudar ainda mais. Lembrando também que vocês podem me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igorjilho Prof. Onde lá, você pode participar de lives, interagir, acompanhar tudo o que é postado no feed e nos stories e aprender ainda mais. Bom, muitas vezes, enquanto aluno, enquanto estudante ainda, a gente sempre pensa que aquele tipo de exame vai ser muito difícil de se realizar. E principalmente com relação aos exames de crânio. E muitas vezes, quando ali a gente é estagiário e vai ali para a prática, a gente começa a perceber que, de fato, alguns exames são mais complexos do que outros. E aí, resultado, quais são esses exames que são mais difíceis, professor, da gente realizar no dia a dia? E aqui, eu vou te dar também algumas dicas de como você ter aí um melhor aproveitamento em relação ao seu estágio, caso chegue aí esse tipo de exame, tá bom? Para começar, inicialmente, nenhum exame aí, ele vai ser difícil 100% ao ponto de você não conseguir realizar. Muitas vezes, o fato de você conseguir realizar um bom exame, ele vai levar em consideração aí alguns pontos, tais como a experiência do profissional, bem como ali o seu conhecimento. Outro ponto também bastante importante e que deve ser levado em consideração é a colaboração do paciente para a realização do procedimento. Afinal de contas, a gente pode realizar um mesmo tipo de exame para um paciente pediátrico, um bebê, uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, ou quem sabe aí, um paciente especial. Então, muitas vezes, a colaboração do paciente para a realização do procedimento também deve ser levado em consideração. Sem contar também, aspectos relacionados ao equipamento. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabiam, mas já está sabendo a partir de agora. Nem todo equipamento de raio-x, nem todo equipamento da radiologia, ele é idêntico, igual um ao outro. Muitas vezes, existem equipamentos que se diferem aí em relação aos outros, de acordo com as suas características, a forma de funcionamento, entre outros aspectos. E aí, a gente já vai começar aqui com o primeiro exame, que é conhecido também como a incidência de laurel. A incidência pelo método de laurel é uma incidência especial para estudarmos a região do tórax, em uma incidência AP, com raios horizontais. E para este exame, basicamente, o paciente vai precisar ficar nesta posição. Como vocês estão observando aí, o paciente precisa ficar em decúbito lateral, direito ou esquerdo, a depender ali de qual lado vai estar o derrame pleural, para poder se fazer esse estudo. Então, imagina só você conseguir colocar o paciente exatamente ali em decúbito lateral e o chassi exatamente bonitinho atrás. Bom, esse exame aí você pode encontrar um pouquinho mais de dificuldade para você realizar, principalmente se esse exame for realizado no leito. Outro tipo de exame também, que é bastante difícil da gente realizar, é uma incidência especial conhecida como Danelius Miller, ou também conhecido como cross table, ou, muitas vezes na prática, como mesa cruzada. Para esse tipo de procedimento, o paciente, ele basicamente tem que ter aí uma suspeita de fratura em relação ao colo femoral de forma unilateral. Ou seja, se o outro lado também tiver uma suspeita, a gente não vai conseguir realizar esta incidência. Isso porque o método, ele vai envolver aí um posicionamento específico da parte, como vocês estão observando aí nesta imagem, onde o paciente, ele tem ali a suspeita de um lado e o outro lado está livre. Perceba que a perna oposta em relação a que o paciente tem a suspeita, está ali sobreposta, ou no caso ali, está ali apoiada em relação ao equipamento, que por sua vez, também tem que ter aí as características para poder ficar com raios horizontais. Muitas vezes, estes equipamentos, nem todos, eles vão ficar aí, tá certo? Em uma linha horizontal. Muitas vezes, o equipamento em relação ao cabeçote, que é onde vai ser direcionado o feixe de raio-x, ele só pode ser posicionado ou para a mesa de exame, ou então para o book mural. Nem todos os equipamentos permitem que a gente possa destravá-lo e realizar aí esse movimento com relação aos raios horizontais. Sem contar também que, para este tipo de exame, a gente também precisa da colaboração do paciente e muitas vezes, ali da assistência do seu acompanhante para poder segurar o receptor de imagem para que a gente possa realizar ali um exame com mais especificidade. Então, esse exame aí, muitas vezes ali, realizado na rotina de trauma, pode ser aí um pouquinho complicado de fazer. Mas nada que com uma técnica, a gente consiga aí aplicá-lo. E aí, você já realizou algum desses exames? Calma, que ainda tem muito mais. Se liga só. Você já ouviu falar sobre o método de Merchan? Bom, essa incidência, por sua vez, ela é voltada para a região do estudo de Patela. E não é só de trauma não, tá bom? Muitas vezes, para a gente poder realizar esse exame, a gente vai precisar da tábua de Merchan. E nem sempre a gente vai ter aí esse tipo de equipamento para poder realizar o procedimento. Sem contar também que essa incidência também pode ser chamada como sol nascente. E como método alternativo, a gente pode realizar o método de CETEGAST, ou até mesmo HUCSON, que, por sua vez, são métodos alternativos ali para que possamos estudar esta mesma estrutura. Só que, muitas vezes, o paciente, ele não vai conseguir ficar quietinho ali, parado, para poder realizar o exame. muitas vezes, você vai ter que pedir para poder ele segurar o chassi ou receptor de imagem e ele não pode, basicamente, angular esse chassi. Tem que ficar reto. Então, muitas vezes ali, diante da realização deste procedimento, o paciente, ele tem que ser constantemente orientado para que ele possa lhe ajudar a realizar o exame e você obter uma boa imagem. se você vai flexionar muito o joelho ou se você vai flexionar pouco, depende também da angulação do raio central que você vai dar, tudo isso vai cooperar para que você possa ter uma imagem como esta, por exemplo, onde a gente vai ter a patela totalmente desassociada com relação aos cúndulos femurais. E aí, você acha que essas imagens ou esses exames são difíceis de realizar? Bom, talvez é porque você nunca pegou para poder realizar um exame em uma criança. Ao realizar o exame em uma criança, nós devemos ter o total cuidado, não só com o posicionamento, mas da forma que a gente vai agir, da forma que a gente vai expressar ou verbalizar e até mesmo a incidência que a gente vai realizar. Se vai ser PA, se vai ser AP, se é melhor realizar com o paciente deitado, sentado ou em pé. Isso tudo você vai avaliar de acordo ali numa interação com uma criança e saber também se ela vai conseguir realizar aquele posicionamento desejado. Por exemplo, para você realizar uma radiografia de seios da face, que é um exame simples de ser realizado num adulto, por exemplo, você precisa aí basicamente fazer duas incidências, que é o mentonazo e o frontonazo. Muitas vezes, é preferível que você realize a incidência pelo método de mentonazo, pois os seus maxilares já estarão aí bem mais desenvolvidos do que o seio frontal. Mas olha, para você realizar a incidência pelo método de mentonazo, você precisa alinhar alinhamento metal em relação ao receptor de imagem. E vocês acham que a criança vai ficar desta forma? Muitas vezes não. Então, como método alternativo, você pode angular o raio central exatamente para poder deixar a linha ali em relação ao raio central paralelo ali em relação ao alinhamento metal. E ainda assim, tentar obter uma imagem com boa qualidade. Bom, realizar exames em crianças é muito complicado. Imagina um exame do crânio. Sem contar também que existe uma outra incidência especial que é conhecida pelo método de HITS, que para realizar no adulto é bastante simples. Basta a gente orientá-lo para que ele possa ficar no posicionamento como esse aí que está aparecendo na sua tela e aí a gente consegue realizar o exame. Agora, realizar um método de HITS numa criança, bom, exige aí um pouquinho mais de paciência e também técnica para você poder realizar o exame. Afinal de contas, como eu falei no início deste vídeo, realizar um exame basicamente ele vai conseguir também na colaboração que o paciente vai ter para poder ali auxiliar o técnico a realizar o exame. Mas e aí, você já pegou algum paciente desse tipo? Comente aqui embaixo qual exame para você seria mais difícil de realizar. E aí, eu vou te dar dicas de como você aplicar uma técnica melhor para você poder realizar seu exame. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? E claro, se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like, já clica aqui no gostei e ajude ainda mais o canal a crescer aqui e também com o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Postei vídeo novo toda terça e toda quinta e aos sábados live às sete horas da noite, tá bom? Então, já vai deixando aí para a gente poder ficar aqui pertinho, tá bom? E claro, não esqueça também de nos seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba como também no arroba pois lá tem postagem também todos os dias no feed e nos stories para você poder aprender ainda mais. Muito obrigado pela sua atenção e vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!